Cerca de 2.500 idosos procuraram os locais de vacinação para atendimento contra a Covid-19, hoje aqui em Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde montou sete pontos de vacinação para os idosos de 80 anos ou mais que precisavam receber a segunda dose da vacina, nos bairros Jardim Gramacho, Olavo Bilac, Pilar, Campos Elíseos, na Praça da Apoteose, na Taquara e no Jardim Anhangá. A ação começou bem cedo, por volta das 7 horas da manhã, nos mesmos locais onde as pessoas foram atendidas na primeira etapa. Quem não conseguiu ser atendido hoje tem até a próxima sexta, dia 19, para receber a vacina lá no centro da cidade, no Centro Municipal de Saúde, levando o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto.